Eu sei que vocês não estavam esperando esse vídeo, mas o próximo vídeo será de eu imprimindo um itenzinho do PUBG numa impressora. Vamos lá! E aí, galerinha medonha! Tudo certo com vocês? Então, galera, aqui é o Bitdown. Hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês. Nesse vídeo, galera, eu vou estar mostrando aí a primeira vez que eu usei a SLR. E, mano, vou te contar, é uma arma do caralho. Realmente, ela significa a raridade dela, porque ela é a sniper mais rara, né? Ou a DMR mais rara, né? Que teve muita gente no outro vídeo falando que... Ah, que sniper semiautomática não é sniper, não sei o que, é DMR. Então, vamos falar, né? A DMR mais rara. E também, se formos comparar com as outras snipers, ela também é bem rara de se encontrar. Bora lá! Então, galera, muita gente não sabe, mas o PUBG aí lançou uma nova arma nas suas atualizações recentes. A SLR, a qual vamos abordar nesse vídeo. E, mano, ela é uma arma muito boa, exatamente. Dentro do jogo, ela é classificada como uma DMR, Designated Marksman Rifle. Ou seja, uma arma designada para um bom franco-atirador. Mas não é por isso, galera, que ela não pode ser chamada de rifle sniper. Todo rifle sniper pode ser semi-automático ou bolt action. A diferença no PUBG desses dois tipos de rifle é que a Kar98, a M24, a AWM, são rifles snipers bolt action. E, por isso, estão na classificação de armas como rifle snipers. Já a Mini-14, VSS e SKS estão na classificação de DMR. E eu acredito que é por isso que estão me criticando. Mas, só para saciar a dúvida de todo mundo, essas DMR são sim rifle snipers, porém são rifle snipers semi-automáticos. Agora vamos falar um pouco sobre a nossa nova SLR. E, mano, eu já vou dizendo de cara, como eu já falei, que ela é uma sniper muito boa. Ela é muito boa mesmo. Ela tem 10 munições em seu pente, podendo ser aumentado para 20. Aí, na tela vai estar aparecendo os seus danos, cara. E esses danos são realmente muito bons. Mas você deve estar se perguntando, porra, esses danos aí são baixos, mano. Olha isso, tem que dar 4 tiros com alguém de colete 3 para matar com uma sniper semi-automática. Como isso, mano? Devia dar 2. Só que essa arma tem o seu diferencial perante as outras snipers, pois ela não perde tanto dano com a distância. Você pode estar atirando para algum cara muito longe e o dano não vai diminuir tanto assim. Vai diminuir muito pouco e a bala vai cair menos, mano. Exatamente, essa bala aí cai menos. Cai como uma sniper bolt action normal e não como uma DMR. Ou seja, ela é uma sniper com um dano relativamente alto, né? Não tão alto, porém, a bala dela cai pouco e não perde muito dano. E o recuo dela também é bem pequeno, galera. É um recuo rápido. Não é um recuo como uma K47, né? A KM que você dá 2 tirinhos, a arma sobe e demora para baixar. O recuo dessa arma é um recuo rápido. Ele sobe a arma e já desce. Como vocês podem estar vendo aí no vídeo, eu estou com uma 8X aí. A mira sobe e desce rapidão, como vocês podem estar vendo. Não é igual da SKS, que parece que a sua tela treme, sei lá. Ou igual da KM, sabe? Que a sua tela treme tudo. Essa é uma arma mais constante. Tem uma mira constante e mais firme, dá para se notar. E está aí a explicação para a sua raridade, né, galera? Por isso que é tão difícil de você encontrar uma. Agora vocês estarão vendo aí, galera, os attachments que a gente pode colocar nessa LR. E vocês estão vendo que a lista está gigante, exatamente. Tem muito attachment, pois os carregadores e bicos das ARs foram implementados nas snipers agora, né? Você pode colocar nas DMRs e na SLR, no caso, né? A gente pode colocar também aí os bicos e os carregadores. Agora, galera, eu vou mostrar uma play minha aí que eu fiz. Peguei uns loucos de costa com a SLR, tá ligado? Fui ali, meti uns tirão ali, joguei umas granadas. Foi bem massa e vocês vão ver aí. Não foi uma play aí de profissional, né? Mas é uma playzinha aí com a SLR aí para vocês verem. Então, vamos lá. Bom, galera, essa arma tem uma classificação no jogo como Classic Semi-Automatic Long Rifle. É a sua descrição interna do jogo. E por que o nome dela é SLR? Bom, galera, essa arma foi criada em 1947 por um cara bélgico, exatamente. O nome dele era Dimildomé Saive. Não sei nem se eu falei esse negócio certo, vai estar aparecendo na tela. E o nome dessa arma era L1A1 Self Loading Rifle, SLR, né? Que é as iniciais de SLR. Então, essa arma começou a ser utilizada em 1954, realmente, né? E era chamada pelo exército canadense de C1A1 e pelo exército americano de somente C1. E então, logo mais, ela se tornou uma arma de padrão FAO para o exército americano. E o que isso significa? Significa que ela se tornou um outro nome de arma que, na verdade, é a mesma arma aí que é a FAO ou FNFAO também para os britânicos, exatamente. E FAO significa, em francês, fuzil automático leger, que é fuzil automático leve. Então, galera, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado de coração mesmo. Não se esquece de ver meus outros vídeos aí no canal. Tem um monte de vídeo de PUBG, tem vídeo de dica, tem vídeo de como atirar, tem guia de arma aí, de todos os tipos de arma, de sniper, de SMG. Vai sair de rifle de assalto, de pistola, ainda vai sair outros guias. E é isso aí, mano. Um beijão. Eu já vou indo, não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Um abraço, valeu, fui! Um abraço, valeu, fui! Um abraço, valeu, foi! Um abraço, valeu, foi!